O Botafogo está aí no seu quinto dia de trabalhos de campo na preparação para o Paulistão de 2018. Já conhecemos grupos e também a tabela da competição. Portanto, agora vamos fazer uma análise, um balanço de tudo que está sendo feito nesse momento dessa preparação do Pantera. Ao meu lado aqui o técnico Léo Condé. Léo, primeiramente, prazer ter você conosco aqui mais uma vez. Como você está vendo esse começo de trabalho de campo com jogadores que já se apresentaram a você? Boa tarde. Boa tarde. Apesar de a gente não ter todos os atletas à disposição ainda. Haja vista que a gente ainda está aguardando os atletas que estão sendo contratados. Que provavelmente vão chegar a partir de dezembro. Mas a gente teve um início muito bom de preparação. São 16 atletas de linha, mais dois goleiros. Que vem trabalhando forte. Foi uma semana que a gente focou mais no aspecto físico. Mas é claro, até pela maneira que hoje é trabalhado. A gente já vem colocando algumas ideias. Já fazendo alguns trabalhos com bola também. Até para adiantar um pouco o processo. Não só do condicionamento físico. Mas também do ponto de vista técnico perante aos atletas. Então a gente teve uma semana proveitosa. E acredito eu que a semana que vem, com a chegada dos primeiros atletas. A gente vai ter um ganho ainda maior. Essa questão física deve realmente ser o ponto a mais ser trabalhado. Principalmente nesse começo. Até porque tem jogadores que estavam na Série C aqui. Quase dois meses sem atividade. Isso pega um pouquinho nesse começo. Verdade. Apesar que a gente ficou bastante satisfeito. Talvez desses 16 aí. Uns 3 ou 4 apresentaram um pouco abaixo. A maioria não se descuidaram. Chegaram do ponto de vista atlético até em boas condições. Até melhor do que aquilo que a gente esperava. Então isso não resta dúvida que ajuda a adiantar, agilizar o processo. A gente não vai ter que ficar perdendo tanto tempo focando só na parte física. A gente já começa a adiantar os trabalhos com bola. Você está comandando, claro, os trabalhos de campo. Mas ao mesmo tempo também vem acompanhando juntamente com a diretoria. A busca por reforço. Os nomes de qualidade para reforçarem de fato esse elenco do Botafogo. Está animado? Está otimista com as possibilidades que estão aparecendo para o clube? Confiante que está para aparecer jogadores de qualidade para esse elenco? Acredito eu que dentro das condições do clube a gente está conseguindo avançar em alguns atletas de bom nível. É claro que todos sabem. A gente passa por um momento de dificuldade. Mas com a boa vontade de todos, direção, comissão técnica, a gente vem conseguindo sobrepor isso. E muitos atletas que estão aceitando o projeto, a gente está percebendo boa vontade deles em vir e fazer um bom trabalho aqui no Botafogo. Então eu acredito que até agora ainda falta mais algumas peças que a gente está tentando. Mas em sua maioria a gente está conseguindo obter êxito. Esses reforços devem começar a chegar a partir do mês de dezembro. Já foi traçado um número 15, 16. Quantos jogadores devem ser contratados? Então a ideia, nós temos assim, desses 16 que estão treinando, muitos atletas ainda têm idade de juniores. Mas a inscrição para o Paulista é apenas 22 de linha e mais 3 goleiros. Então a gente tem que ser bastante cuidadosos nessas contratações. A ideia é ter dois atletas de bom nível para cada posição e 3 goleiros. E eu acredito que, como a gente já tem atletas em condições de jogar o Paulista aqui nesse elenco que está treinando, que já inclusive jogaram pelo próprio Botafogo, a necessidade é em torno de 10 a 12 atletas. Agora, a apresentação desses jogadores, o Léo Franco vai passar. A partir de 1º de dezembro já chega um primeiro grupo de atletas também que estavam jogando a Série C por outras equipes. E os atletas que estão terminando de jogar esse final de semana a Série B do Brasileiro, e alguns que podem vir até mesmo da Série A semana que vem, eles devem se apresentar entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro. Agora, Léo, em relação à tabela do Paulistão, que já foi divulgada, vi muitos torcedores preocupados com aqueles três jogos finais, são dois fora contra os times do grande ABC, e fecha com o Corinthians em casa. O que você achou da tabela? Vê esse final um pouco complicado? Começa o primeiro jogo em casa, já é um Palmeiras também. Como você avaliou a tabela do Botafogo no Paulistão? A tabela vai ser sempre complicada para todo mundo. O campeonato é muito difícil. Haja vista que subiram duas equipes que estão acostumadas a jogar a Série A1, no caso do Bragantino e São Caetano. Então, se a gente buscar a tabela de cada equipe ali, em algum momento da competição vai ter a sua dificuldade maior. Então, nós temos sim que procurar entrar forte no torneio e fazer de cada jogo uma verdadeira final, e já chegar na reta final em boas condições dentro do campeonato, para que a gente possa, quem sabe, chegar nessas rodadas finais em condições de brigar por uma classificação. Para fechar, queria que você falasse sobre as suas impressões iniciais dessa primeira semana de trabalho no Botafogo. Se sente bastante animado, empolgado com o futuro que está aí se mostrando para o time? Estou satisfeito. É claro que a gente sabe das dificuldades que o clube vem enfrentando, mas a gente percebe, principalmente, boa vontade de todos em sobrepor a essas dificuldades. E com boa vontade e dedicação vai sobrepor, não tenho dúvida disso. O clube é agradável de trabalhar, estou sendo muito bem recebido, e tenho total convicção de que a gente vai conseguir desempenhar um bom trabalho, não só no Paulista, como ao longo da temporada aqui no Botafogo. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa.